Ai, ai, meus amigos, tava com saudade de fazer vídeo e olha só, cara, se eu não tô aqui no Blocks Fruits, tô sentadinho aqui, ó, no café, porque hoje eu tenho uma novidade muito boa pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês aqui coisas hiper magníficas e interessantes sobre a nova atualização e, claramente, vamos fazer um gameplay, vamos girar umas frutas, vamos jogar um pouco. Já vai deixando o seu like e se inscreve, porque eu vou mostrar coisas muito boas pra vocês e se vocês querem saber o que eu vou mostrar, já assiste esse vídeo até o final e deixa o like. Claro, confere se você tá inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho que isso ajuda muito. E vamos lá, meus amigos, tô aqui, ó, antes de tudo, já vou logo falar a real pra vocês, tá vendo essa perninha de osso aqui? É um corpo novo que eu lancei que se chama Corblox, cara, eu lancei um Corblox aí que é basicamente um item inspirado num item da Roblox, mano, que por sinal ficou muito massa, eu fiz esse item totalmente do zero, tá muito legal. Vai tá passando na tela um print desse item e eu vou deixar o link desse item também fixado nos comentários e, se possível, também, na descrição, caso você queira ver esse item, caso tu goste, tu pode comprar ou até mesmo marcar a estrela do item, já vai tá me ajudando, que seria essa estrela que vai tá passando aí na tela que o editor vai deixar pra vocês. Eu já quero logo falar pra vocês que teve um cara que conseguiu vazar 100% o Divini Art, que é o estilo de luta novo aqui no Bloxfruits, cara, ele conseguiu vazar 100%, fez um showcase no canal dele aqui do YouTube, é um cara que já vazou diversas outras coisas e hoje eu vou mostrar muitas novidades pra vocês sobre o update que com certeza vocês não tinham visto, cara, e isso aí é maravilhoso. Assim, com esses vazamentos, isso me faz pensar, a gente tá no mês de agosto, no dia 13, será que esses vazamentos não tá sendo combinado, cara? Será que não é o próprio Bloxfruits que tá vazando isso? E que a atualização pode acontecer, sei lá, em uma semana, pode acontecer no dia 21, pode acontecer no fim do mês, a qualquer momento. E olha o mano Ziolis aqui, hein, Ziolis? Bem que você poderia dizer essa data aí concreta pra gente, amigão. Eu ficaria muito feliz, você não acha? E vamos lá, porque agora eu vou girar aqui uma fruta, meus amigos, me desejem sorte, que ultimamente eu não ando tendo sorte nenhuma pra girar fruta. Mas claro, deixa o like, que você com certeza vai ter muita sorte pra girar sua fruta. Vou girar aqui agora no gachinha, aquela random fruit muito braba, pelos poderes aí do One Piece, por favor, que venha uma fruta mítica ou lendária. Ixi, mano, não é que pedir deu certo, cara? Eu pedi uma fruta lendária ou mítica e pegamos um portal, ah, mas si, não é mentira, você não pegou um portal. Então toma aí, mano. Dropada no chão, cara, na cara, olha isso. Ah, mano, mano, não é possível, mano. Depois de muito tempo, eu entro aqui pra fazer um vídeo e pego literalmente um portal. Eu mereço muito like, mano, eu mereço muito sua atenção, meus amigos. Eu vou estar estocando, porque portal é uma fruta aí bem requerida, a galera gosta bastante, né? É bem utilizada, eu mesmo uso muito, ela não é até o que eu tô com ela equipada. E olha só, eu nem lembrava que tinha uma Buda permanente e uma Rocket. Como o jogo tá faltando muito pouco pra tá atualizando, né? O Blox já vem divulgando muitas coisas da atualização. Não sei se esses vazamentos 100% aí dados pelo Blox Fuso, se realmente é um hacker que tá invadindo o jogo e tá conseguindo pegar as coisas. Mas eu consigo que a atualização tá muito próxima e pode acontecer em 7 dias e 15 dias ou a qualquer momento, cara. Não temos uma data específica, mas eu diria que pode acontecer esse mês. Pois é, sei lá, no dia 30, né? A gente tá no mês de agosto e agosto é um mês que tem 31. Quem sabe não no dia 31, cara? Seria interessante. E bom, tô no canal aqui do YouTube do cara que vazou tudo isso, que é o ACSU123. Eu vou até tá mostrando o canal dele aí bonitinho na tela, vocês tão vendo, né? Já se inscreveu, aproveita, porque se realmente esse cara tá conseguindo vazar essas coisas, ele merece muita inscrição e muito like, cara. Porque essas coisas aqui são muito boas pra gente, né? Pra gente tá mostrando pra vocês aqui. E vamos lá, vamos começar na ordem. Eu não era nem inscrito no canal desse cara, né? Então já vou até me inscrever aqui. Ele fez um vídeo que tem 3 dias, que eu já poderia ter feito um vídeo reagindo, mas acabei não fazendo. Onde ele fez um vídeo aqui, ó, Blocks Roots Leak New Race, né? Que a gente sabe que vai ter uma raça nova, que seria a Draco, né? Ele falou que o nome vai ser Dragon, mas na verdade acho que eles não vão colocar o nome de Dragon, vai ser Draco mesmo. O próprio Hippie Indra falou que vai ser Draco. Se eu encontrar a postagem do Hippie Indra ou o lugar onde ele falou, o editor vai colocar na tela pra vocês. O novo NPC, novas quests, ilhas novas e também outras coisas. Então eu vou dar um play aqui no vídeo dele, vamos assistir um pouquinho e ver o que ele vai falar pra gente. Eu vou tentar ligar a legenda, porque aí qualquer coisa a gente consegue entender melhor o que ele tá falando. Mano, afinal, é um vídeo gringo, cara. É complicado de compreender tudo. Mas vamos lá, ó. Beleza, agora eu vou dar um play aqui. Nossa, mano. Aí, eu acho que... É, deu uma bugadona, agora voltou. Vamos lá. Mano, a legenda não tá funcionando, cara. Por que que não tá funcionando, mano? Tá, bora ver se agora vai. É, realmente a legenda não tá funcionando. É porque, galera, esse vídeo dele é gravado com voz de Google. Mas ó pra vende... Ó, aparentemente ele tá falando aqui sobre a Saad, Shisui e a Wando. Ele quer dizer aqui, galera, que as três espadas lendárias do Zoro, que é a Saad, Shisui e a Wando, elas vão ter os nomes trocados pra Saishi, né? Eu vou estar tirando meu webcam, vocês vão ver. Saishi, Shisui e Orochi, né? Acho que eles tão querendo mudar os nomes, né? O Bloxfruits, por conta de copyright, né, rapaziada? Porque a gente sabe que o Bloxfruits não tem os direitos de um piso comprado. Mas vamos lá. Outro vazamento aqui muito interessante. Server Mode Default, né? Aparentemente a gente vai ter agora uma nova função, né? Da Wii do jogo, né? Como, por exemplo, como eu posso dar um exemplo pra vocês, a gente vem aqui no jogo, a gente clicaria em menu e teria, tipo, uma função aqui, quem teve servidor privado, né, por exemplo, teria uma função com o nome aqui, ServeVip, um exemplo. E aí com essa função ServeVip, você conseguiria remover as pessoas que você quer do servidor. Ao invés de você chegar aqui no jogo, tá? Igual eu tô aqui no Bloxfruits, vim aqui e colocar barra Shutdown. Acho que vocês conhecem esse comando, que é pra fechar o servidor privado, né? É o que normalmente a galera faz aí quando tá em live, os youtubers, pra remover as pessoas do jogo. Nesse caso, a gente vai poder remover por pessoa, tá ligado? Assim ficando até mais fácil pra gente. Então isso seria muito legal se chegasse isso no jogo. Bora ver? Olha lá, ele é mostrando. A gente vai ter, tipo, uma função de kick, né? Pra você remover quem você quiser do jogo. Isso aqui é legal, mano. Sem precisar usar comando. Isso seria bom. Era algo que já era pra ter há muito tempo. Ó, ele tá falando alguma coisa ali sobre o contador de fúria, né? Aparentemente vai ter um contador de fúria diferente agora, mano? Novo sistema de skins, né? Ele tá falando aqui sobre o novo sistema de skins. Ele até mostrou os comandos. Por quê? Pra quem não sabe, um jogo é programado a partir de comandos. A gente sabe disso, né? Deixa eu ver o que ele vai mostrar mais aqui no Interessante. Olha, mano. Red Eastern Dragon, né? Ele tá falando aqui sobre algo relacionado a Dragon. Ele tá falando aqui que a Dragon vai ter um novo sistema de skin, né? Que vai chegar na update. Tá falando também sobre a quest da Dragon, né? Não sei se provavelmente vai ser uma quest pra gente obter a nova raça, que é a raça Draco, né? Acredito que vai ser algo relacionado a isso. Bora dar aqui uns skips pra ver o que ele mostra mais. Tá, agora ele tá falando, acho que é sobre as skills da Dragon. Primordial Hagen, né? Que seria um skill parecido com a skill da Buda. Ah, dois new NPCs a The Dead, né? Que seria o Dragon Isar diante de Dragon Knight. Então a gente vai ter dois NPCs relacionados a Dragon. Será que vai ser algum NPC que vai estar em alguma ilha nova, galera? A gente já ficou sabendo que vai ter ilha nova, provavelmente, além da ilha de evento, né? Vai ter no Sea Event. Olha, ele tá falando que o Dragon Wizard, ele vai te dar uma opção de trade. Que é um Dragon Talisman. Que é um acessório que você vai precisar pra alguma coisa. A gente não sabe ainda pro quê. Aí tá dizendo que você vai precisar de mil dragons, respect and cost 500 fragmentos e um dragon scale. Criou que todas essas informações não devem estar certas. Mas tudo isso aqui é vazamento, tá, rapaziada? Deixa eu ver o que ele vai falar mais aqui pra nós, ó. Ah, agora ele falou sobre a nova ilha, né? Que a gente vai coletar o ovo do dragão, que é Dragon Egg, né? Não sei se vocês estão vendo o texto ali, ó. A gente vai ter que coletar o ovo do dragão, ele tá falando ali. Na nova ilha pré-historic Slend, né? Que, no caso, vai ser uma ilha aí que a gente vai estar encontrando no Sea Event, ó. Tomando ali o texto, né? Mano, muito interessante tudo isso. Não sei se essas informações são reais. Mas depois que esse cara vazou, certas coisas eu não duvido de mais nada. A gente voltando aqui no canal dele, ele postou há 15 horas atrás um vídeo da Divini Art Full Movie Set Leak. Era isso que eu queria mostrar pra vocês, cara. Ele literalmente fez um showcase da Divini Art, cara. Isso é incrível. Nesse momento eu tirei meu webcam, que é pra vocês verem melhor, cara. Ele vai ali, ó, ele tá falando aqui, ó. Olha, vou botar do comecinho, cara. Ó, vamos lá. Divini Art Will Cost 1500 Fragments. Pra ver. Permanente Rick Roll. Ó ele com a Divini Art aí, rapaziada, ó. Caraca, mano. Mano, assim, a gente não sabe se isso é verdade. Mas esse cara já vazou muita coisa. E vai ver até verdade, né? Não sei, não sei. A gente não sabe se isso é um Blocks Fruits Fake, o que não parece, né? Ali tem o nome das skills, ó. Fools, Demise, Jurgments of the Pitfall. E também tem essa Timeless, alguma coisa. Será que ele vai mostrar as skills, mano? Cara, eu quero muito ver. Ó, ele vai mostrar as skills. Caraca, as skills, velho. Meu Deus, ele tá mostrando as skills, galera. Não, mano. Não tem como. Como que esse cara conseguiu isso, velho? Olha isso, mano. Caraca, velho. Mano, como que o cara consegue acessar algo que nem tá no jogo ainda, velho? Não é possível. Não, isso aqui é o próprio Blocks Fruits que tá dando pra esse cara vazar. Não tem como, galera. Olha isso, mano. Mano. Caraca, a skill mais forte da Divini Asha, ele vai, tipo, stunar os inimigos, cara. Isso lembrou o poder do Dio de... Nossa, mano. Na moral, lembrou o poder do Dio, cara. Na moral, mano. Não tem como. Olha isso aqui, velho. É como se fosse aquela habilidade, né? Que para o tempo, velho. Que top. Literalmente lembrou a habilidade do Dio de Jojo, cara. Mano, que doideira, cara. Ó, isso aí seria o M1, né? Que é o clique. Olha aí, mano. Que massa, velho. Deixar que esse cara conseguiu vazar isso, mano. Eu ainda acho que é fake, tá ligado? Ó, será que a galera comentou o quê sobre isso aqui? Deixa eu ver aqui. Não, não é possível. Não tem como isso aqui ser verdade. Ó, o cara comentou. Ele está fazendo mais vazamentos do que Hippie Indra. Não, 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 galera. Eu também acho que esses vazamentos é fake. Ou, no mínimo, o próprio Blocks Fruits tá dando isso aqui pra eles. Porque não tem como, cara. Como que a pessoa que não trabalha dentro do Blocks Fruits consegue tanto vazamento dessa forma? Eu não acho que isso seja, de fato, algo real. Eu só sei de uma coisa. Eu quero que vocês comentem pra mim se vocês acham que tudo isso que eu mostrei pra vocês aqui é, de fato, real. Eu não faço a mínima ideia, tá, rapaziada? Por enquanto, não tem como eu provar nada, tá? O Blocks Fruits não postou mais nada ultimamente. O próprio Hippie ainda não postou mais nada. O que a gente sabe é que vai ter muita coisa nova, além de estilo de luta, fruta, rework de ilha. Cara, eu tô ficando maluco. Eu não tenho uma data ainda. Mas eu quero que vocês comentem qual data vocês acham que o jogo vai atualizar e se vai ser esse mês. Eu tava apostando muito que ia ser esse mês lá pro dia, sei lá, galera. Lá pro dia 31, talvez, que seria no sábado, no fim do mês. Ou no dia 1º de setembro, que seria um domingo, cara. Essa poderia, com certeza, ser a data da update. Comentem o que é que vocês acham. Não se esquece de deixar o like se você assistiu até aqui. E muito obrigado por ter assistido. Tchau!